Olá galera, beleza? Juninho aqui. Hoje eu vim trazer uma dica de como usar um celular como processador de efeitos para guitarra. Então, primeiramente, a gente baixa um aplicativo que chama Tony Bridget. Esse é o layout do aplicativo. Então, aqui você escolhe o estilo musical. É porque ele é conectado na internet, a internet está meio ruim. Escolhe o estilo que quiser. Tem várias maneiras de escolher. Por aqui, já tem as indicações dele. Decide-se. É porque aqui ele não monta o efeito. Você pega a música. Tipo assim, a gente vem aqui em pesquisa. Vou pesquisar aqui. Igual aqui eu já pesquisei. Switch Eye on the Mind do Guns N' Roses. Aí ele já abre o efeito da música. Aqui tem um preview. Eu vou mostrar aqui como é que liga primeiro. Vamos lá. Para poder fazer esse pedal funcionar, a gente vai precisar de um adaptador tipo esse. Tem outros modelos também. Esse aqui é um adaptador P3 para celular. Só pedi um adaptador P3, que aí ele desfragmenta aqui. Sai para fone e microfone. A gente encaixa ele na entrada de fone. Aí a gente vai precisar de um cabo, que uma ponta do cabo é P2 e na outra ponta P10. Como eu não tinha, eu fiz as adaptações. Eu peguei um RCA, adaptei, mas no final das contas eu fiquei com P2 e P10. Aí esse que vai para a caixa de som, a gente liga aqui na saída de fone. Pode usar um fone de ouvido também. Se não tiver caixa de som, você coloca um fone de ouvido e você vai escutar a música no fone. Passa ele aqui por baixo. Aí essa outra ponta aqui do P10, a gente vai ligar na entrada da caixa de som. Aí o outro cabo, vai precisar também de dois, né? O outro também é P10 e P2. Fiz uma adaptação aqui, né? Então o P10, vou ligar aqui na guitarra e o P2 eu vou ligar aqui na entrada onde tem o desenhozinho do microfone. Pronto, ele já está no ponto de funcionar. Aqui nesse aplicativo ele tem o preview do solo. aqui ó. É esse o som aqui. Então ele já vem o som montado da música. Sacar? E a gente consegue... Aqui ó, o mesmo... o mesmo som ó. Entendeu? O volume aqui que ele fica ó. Então você escolhe a banda que você quer, a música, ele já vem com... com som já montado aqui ó. Deixa eu pegar aqui ó. Isso tudo aqui são bandas, olha. Aí você escolhe... Vou pegar uma qualquer quiaba. Aí vem as músicas. Aí você escolhe que a música que você quiser, aí ele mostra aqui o preview ó. Deixa eu aumentar o volume aqui. aqui ó. É esse o som. Entendeu? É esse o efeito. Vou pegar uma outra qualquer aqui ó. Entendeu? Ele dá o mesmo som. Aqui você liga, desliga o pedal. Aqui você controla o efeito, volume, é o noise gate pra tirar né, algum som de ruído, de fundo. Então é um aplicativo bem maneirinho aí. Aqui você consegue, tá? Aqui você pode salvar os favoritos, né? Você escolhe aqui o... o Waze. Entendeu? Ele dá o mesmo som. Então é isso aí ó. Fica a dica aí. Precisa de um adaptador desse, P3. dois cabos P10 com P2. Um amplificador e um fone de ouvido. Beleza? Aí aqui você tem ó. Pô, tem muito mais que o efeito já vem pronto aqui. O efeito da música que você quer tocar. Show de bola? Beleza então galera. Valeu aí. Aquele dia é pouco. A gente volta com mais dicas aí. Tchau. Tchau.